Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Em primeiro lugar, eu sei que o tempo é curto, mas eu não consigo começar a falar nesse congresso sem registrar a minha profunda alegria com a realização desse evento nesse fim de semana, eu encontrei o Renato na sexta-feira cheguei até a me emocionar no nosso encontro porque realmente é uma sensação, é como se fosse o encontro de uma família desgarrada nós nos conhecemos, muitos de nós, principalmente pela internet, pelo Facebook e ter esse encontro dessas pessoas aqui eu acho que acima de tudo dá uma energizada na nossa disposição de continuar nessa luta então mais do que agradecer ao convite, eu queria agradecer à comissão organizadora por ela ter existido, ter organizado esse congresso, estar dando a oportunidade da gente estar trocando ideia num nível extraordinário e eu fiquei muito emocionado, acho que pensando, fiquei pensando estou há oito anos nessa luta, de repente a gente vê em tão pouco tempo uma mudança tão grande das nossas possibilidades, da possibilidade do debate emociona muito, mas acho que eu fiquei mais emocionado ainda imaginando a emoção, por exemplo, do Henrique, que estava lá nos anos 80 enfrentando já esse debate, enfrentando prisão política por conta desse debate, uma detenção política no caso, não chegou a ser uma prisão mas sofrendo a repressão, a emoção do Carline que há tanto tempo, há tantas décadas, está fazendo esse debate então mesmo tendo que abrir mão um pouquinho do meu tempo eu queria registrar que, acho que foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos nessa luta pela mudança na política de drogas no Brasil foi a realização desse congresso eu vou tentar falar bem objetivamente, porque o tempo é curto em primeiro lugar eu queria registrar o seguinte o meu ponto de vista estratégico é a defesa da legalização do mercado de drogas em geral só que eu entendo perfeitamente que nós temos que ter uma política que tem perspectiva a isso, que não deixe de fazer esse debate mas que conquiste avanços pontuais, avanços possíveis como por exemplo, hoje a possibilidade de a gente conseguir a descriminalização do uso de drogas no Supremo Tribunal Federal mas eu estou dizendo isso porque eu fico preocupado também com alguns discursos que sustentam essas táticas eu fico muito preocupado, por exemplo, quando para defender a descriminalização do uso a gente escuta às vezes vozes satanizando o tráfico de drogas satanizando os traficantes a defesa da descriminalização do uso não pode passar por fazer essa diferenciação radical entre usuários e traficantes e no final das contas defender que os traficantes continuam sendo presos ou pior, que passe a sofrer uma repressão ainda maior outra questão importante é quando a gente faz o discurso de que o uso de drogas não pode ser tratado como caso de polícia a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não em vez da gente quebrar o tabu para a gente não mudar o tabu de lugar o usuário de droga não é necessariamente uma pessoa doente uma pessoa que precisa de atendimento médico que precisa de apoio do Estado na verdade pelas palestras que nós ouvimos aqui nesse fim de semana a grande maioria dos usuários de drogas inclusive dos usuários de crack não desenvolve dependência não é doente não precisa de ajuda do Estado então isso também é muito importante a gente ficar claro porque a gente precisa realmente quebrar o tabu e passar a dizer aceitar um discurso de que todo usuário é doente é para mim um dos problemas desses discursos táticos então vamos sim adotar o método do reformismo revolucionário um passo de cada vez mas vamos tomar cuidado para a gente no nosso discurso tático a gente não acabar incorporando discursos perigosos para os nossos objetivos estratégicos para os nossos objetivos a longo prazo sobre o debate em si da regulação há algum tempo eu venho dizendo que eu acho que existem dois princípios fundamentais para a regulação da maconha ou de qualquer outra droga para mim o primeiro princípio é o respeito à autonomia dos indivíduos não é o respeito ao direito dos indivíduos de decidirem o que fazer com o próprio corpo agora o segundo princípio é o princípio da necessidade da gente controlar os agentes econômicos que venham a explorar o mercado de drogas se por um lado o indivíduo deve ter liberdade total por outro lado os produtores e comerciantes de drogas não devem ter liberdade total ao contrário a gente tem que ter uma regulação desse mercado de drogas uma regulação que impeça por exemplo que um dia seja vendido um maço de baseados no Brasil com uma tarja preta do lado escrito assim esse produto contém mais de 4.700 substâncias tóxicas que não fazem parte da droga em si que se quer usar mas aditivos que tem que são colocados no tabaco em função de uma série de outras de necessidades da indústria como por exemplo de aumentar a capacidade de provocar dependência do tabaco então eu vou muito na direção do discurso que o Henrique acabou de fazer aqui eu só queria fazer uma problematização que na verdade é para reforçar o que você falou que é o meu medo do que pode significar a tentativa de uma imposição eu sei que não foi isso que você defendeu de monopólio estatal porque como você impõe o monopólio estatal para o mercado de drogas eu acho que é muito diferente você impor por exemplo o monopólio estatal do petróleo mas se vai impor o monopólio estatal do petróleo você impede a construção de usinas de petróleo de refinarias de petróleo que não estejam sob o controle do estado é uma tarefa muito mais simples do que você tentar impor o monopólio sobre a produção de drogas que podem ser produzidas nos quintais dentro dos armários nas cozinhas das casas das pessoas por isso que eu acho pelo que eu entendi da fala do Henrique eu concordo com a estatização da grande produção desse mercado mas eu acho que essa estatização ela precisa vir acompanhada da liberdade do autocultivo por exemplo da maconha da liberdade de formação de cooperativas de plantadores de maconha para que a gente possa evitar uma situação de continuidade desses conflitos do estado com agentes que queiram explorar esse mercado eu confesso que sobre a questão de outras drogas a gente tem que acho que o desafio é um pouco maior porque é difícil você pensar no autocultivo da cocaína por exemplo eu teria que ser um fazendeiro para produzir a cocaína suficiente para o seu próprio uso os maconheiros conseguem produzir a maconha para garantir a sua autossustentação por uma questão da quantidade que usa dos processos não exige refino e etc mas eu acho fundamental que qualquer regulação leve da maconha leve em consideração o autocultivo e o cooperativismo e o pequeno comércio esse autocultivo tem que estar autorizado a vender os seus excedentes nas suas relações de amizade de proximidade porque senão a gente vai acabar vivendo uma situação em que o Estado vai tentar impor o seu monopólio e o tráfico vai continuar vai continuar a ter um conflito entre o Estado e os atores que rompam com esse monopólio eu tenho mais um minutinho só para falar aí eu queria aproveitar esse minuto para registrar o seguinte é fundamental que a gente invista muito em fazer com que o debate do projeto do Osmar Terra não passe em branco na nossa sociedade tudo indica que houve um acordo da Casa Civil com o Governo Federal que o projeto vai ser votado agora durante essa semana tiraram alguns bodes da sala como o cadastro dos usuários a internação compulsória em comunidades terapêuticas mas esse projeto ainda contém graves problemas que os tornam inaceitáveis para qualquer um que queira avançar na política de drogas no nosso país então é fundamental que a gente faça o combate ao projeto do Osmar Terra ao mesmo tempo em que a gente tente estimular o Supremo Tribunal Federal a votar o recurso extraordinário que pode pelo menos descriminalizar o uso de drogas no Brasil 2-1 no tempo certinho obrigado 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 obrigado